A CIDADE NO BRASIL Olha... Olha caindo lá... Algodão... É de algodão aqui em cima... Seria bom mesmo? É... Olha pessoal... Que coisa linda... Muito lindo, hein? Aqui que está... E aí... A CIDADE NO BRASIL E aí... É... Não coloco... E aí... É... É... Perdeca... Muito bem... A CIDADE NO BRASIL 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 MACHINE A CIDADE NO BRASIL Eles estão preparando istenha VINHO DEV comfy Não放 Movimento A CIDADE NO BRASIL nem sensibil fede É É, vem Olha a pessoa, coisa linda aqui em Holambra né? Lindo lugar né? Maravilha! Mas é isso aí pessoal, estamos despedindo da 40ª Expoflora que se deu em 25 do 8 a 24 do 9 de 23. Maravilha viu gente, uma coisa muito bem elaborada, bacana, maravilha mesmo. Muito bem elaborado. Olha que maravilha. Mas é isso aí pessoal, vamos despedir com este evento da Expoflora. Espero que vocês curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. Abraços a todos, ok? Até a próxima. Estamos chegando, não é fácil não. Calor demais aqui. Mas é isso aí gente, felicidades a todos. Não esqueça de acessar o canal Programa Descobridor. Dê um like, se inscrevam, curtem, comentem, ok? Abraços. E aí. E aí? E aí? E aí? Obrigado.